Tudo bom? Tudo! Oi, meninas! Oi! Não é todo dia que você sai do carro e vê o Drew Scott parado te esperando. E aí? Eu nunca participei de nada assim na minha vida. Eu tô tão empolgada, confiante, mas eu sei que essas meninas são super incríveis. Então eu tô um pouco ansiosa. Bem-vindas ao bairro. Vai, obrigada. Obrigada. Estou confiante? Animada? Estão aqui porque são as melhores designers especialistas em reforma. Pessoa, obrigada. Obrigada mesmo. Cada uma de vocês vai receber uma dessas casas idênticas e recém-construídas. Elas têm três quartos, três banheiros e um total de 235 metros quadrados. Essas casas são telas em branco pra vocês. Podem usar o que já vem com a casa ou desinstalar e trocar. Podem refazer completamente todo o design. Enfim, tudo o que quiserem. Essas casas são novas e já foram avaliadas em 750 mil dólares. É um bom valor. O difícil terão só quatro semanas pra agregar o máximo de valor possível às suas casas. No final desse período, eu e minha equipe de especialistas em imóveis vamos avaliar de ponta a ponta as casas recém-reformadas. Essa competição vai ser bem difícil. Só o direito de se gabar? Eu vim aqui pra isso. Se não for pra ganhar, eu nem vou. A designer que reformar a casa com a maior avaliação vai vencer. Ela não vai só se gabar pela vitória. Essa rua vai ser batizada em homenagem a ela. Olha só, o meu nome combina com a rua. Allison Victoria. É um A e um V. Avenida Allison. Ó, perfeito pra uma avenida. Não rola com o nome das outras. Vocês querem uma grana? Sim, quero. Beleza. 175 mil dólares pra cada uma trabalhar. Cara, você nem acredita como 175 mil somem rápido quando você tem que quebrar e reconstruir paredes, fazer a cozinha e os banheiros. Aqui estão suas chaves. Muitíssimo obrigada. Eu não vou mentir. Eu tenho muito trabalho. Essa competição é muito importante pra mim. E vencer ela pode impulsionar mais a minha carreira de designer. Agora, cada semana vou atribuir um cômodo diferente da casa. Eu vou ficar de olho em vocês durante a competição e no fim de cada semana vou mandar um dos meus amigos especialistas pra dar uma olhada nos cômodos, dar uma opinião, avaliar o trabalho de vocês e declarar quem eles acham que fez o melhor design do espaço e que vai agregar o máximo de valor possível à casa. O convidado dessa semana é o especialista em imóveis da Califórnia e estrela do seriado Reforma à Venda, Tarek El Moussa. O Tarek manda muito bem. Ele é do sul da Califórnia. O cara já revendeu um monte de casas. Ele sabe o trabalho que dá. Eu vim pronta pra isso. O primeiro cômodo que quero que vocês façam é a suíte master. Tá legal, tudo bem. Querem saber qual casa é de quem? Sim! Aperta o botão pra abrir a garagem. Olha que ela tá abrindo. E aí? E aí? E aí? E eu conheço aquelas pernas. Assim que a garagem abriu, eu vi a minha arma secreta. E aí, Gary! Ele trabalha comigo em todas as minhas reformas. Ele pega as minhas ideias e dá vida pra elas. Scott! O Scott foi o meu empreiteiro na primeira temporada do Reforma Personalizada. E eu nem sei quantas reformas a gente fez junto aqui no sul da Califórnia. Então, eu acho que isso me dá uma vantagem. Eu tô tão feliz que ele tá nesse projeto comigo. O meu irmão é o meu empreiteiro. Ele vem de Pittsburgh pra me ajudar. A gente é irmão, então ele sabe exatamente do que eu gosto. Ele concretiza todas as minhas ideias esquisitas. Ele faz tudo reclamando, mas faz. Aí sim! Legal! A porta da garagem abriu e eu vi o Corey. Então, eu já sei qual casa é a minha. O Corey é o meu gerente de projetos em Indianápolis. Ele sabe consertar muita coisa. Acordar cedo é o ponto fraco dele. E, às vezes, ele usa umas calças muito apertadinhas. Mas ele é um ótimo parceiro. Tá legal! Vão, vão, vão! Até mais! Vocês têm quatro semanas pra arrasar a quarteirões. Começando agora! É isso aí! Tem muito trabalho! Bem-vindo à Costa Oeste! Com certeza, vamos pintar. Que legal! Nada mal! Então, essa é a nossa casa? Eu vou detonar isso aqui. A gente precisa ficar ligado no orçamento, porque as meninas vão fazer coisas bem doidas. O quarto é de um bom tamanho. O banheiro é enorme. O quarto da suíte tem um bom tamanho. Pé direito alto, muita luz natural. Mas eu não acho que seja um bom lugar pra gastar dinheiro do orçamento. O que eu quero mesmo é me concentrar no banheiro da suíte. É aqui que vamos gastar a grana. Nós vamos tirar o box e a banheira e fazer um box enorme, estilo spa. Uma bela banheira independente. Eu vou usar a estrutura do gabinete e dar uma melhorada nas portas. Talvez colocar uns pés falsos, bem bonitos. Vai parecer um móvel. Vou colocar umas arandelas entre os espelhos e deixar um pouco mais chique. O closet é legal. Opa! Vou encher o closet de armários, porque é um jeito bem fácil de esconder a bagunça e deixar bem clean. Vai ficar funcional. Fofo! Excêntrico! Esse banheiro vai ficar demais. Eu ganho a vida reformando imóveis pra aumentar o valor deles. Essa é a base da minha empresa. Normalmente, a gente trabalha em bairros em transição, mas eu e o meu marido acabamos de construir a nossa casa permanente e eu quero fazer uma coisa parecida com essa aqui. O único problema é que eu tô na Califórnia, então eu acho que o que aumenta o valor aqui é bem diferente de Indianápolis. E eu sei que essas meninas são super incríveis, então eu vou resolver uma coisa de cada vez. Bem devagar... Respirando. Eu tô animada pra começar. E aí E aí Obrigado.